Boa tarde a sua família! Estão usando aqui, na viagem de vocês. Ó, mesmo aí, deu problema. Prosto de água em fogo. Aproximadamente, eu acho que tá ficando um monte de água em fogo. Aqui agora, pessoal, é... Um pacote de trevão, no emborro. A direita é uma tabelente, um pouquinho, um descido. A esquerda, capropor, petrolina. Frente, salgueiro. Um porta-feira. Estamos no KM 83. E é, gente. E a PRF aí, no centro dessa... ...fator aí. E aí? 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 E aí?